Nenhum momento passou na sua cabeça, eu vou perder a Rogéria? Ou passou? Não, não. Não, porque o último dia, são poucas pessoas que sabem disso, muito poucas pessoas, né? Mas logo vamos saber também, né? Nem no último dia que ela se foi, pra mim ela não ia. Porque ela acordou, tô te contando uma coisa muito particular, né? Muito particular. Ela acordou e nós acordamos, porque eu tinha minha mala dentro do quarto dela, né? Ela dormia na cama, eu dormia do ladinho, né? Naqueles sofás, mesmo o hospital dando tanto do aparato pra mim, mas não era tão confortável. E aí ela acordou umas sete e meia da manhã, a pressão dela tava muito oscilando. Aí o Matt chegou, o senhor Haddad, a gente vai levar a Rogéria pra UTI? Porque lá ela fica mais assistida de perto, UTI tem vários médicos, né? Então, a todo tempo ela tava monitorada. Aí ela virou pra mim, ela até brincou, né? Falou, ai, só assim pra você ir pra casa, né, meu filho? Quando eu vou pra UTI, você vai descansar. Porque eu não sabia, Lisa, que você, quando fica muito confinado, tem uma síndrome de confinamento, que os médicos chamam, que um dia que eu ia pra casa, Lisa, parece que eu me renovava pra voltar pra ela. Eu voltava 100%. Aí ela brincou comigo, só assim que você vai pra casa. Ok. Fui pra casa, né, no Leme, e isso por volta de umas duas da tarde. Cheguei em casa, Elaine, que era empregada dela há anos, né, uma querida, fez comidinha pra mim, as coisas, capotei. Quando foi sete e meia da noite, sete e meia, eu, escorpiano, né, espiritualista, que nem ela, de Ansan e o Ansan, começou a me tocar, tipo, a dar de volta pro hospital. Eu acordei. Só que eu comecei a brigar comigo mesmo. Por que você vai voltar pro hospital? Amanhã você volta na visita da UTI, como sempre aconteceu. Só que isso foi se tornando muito forte, Lisa, em mim. Muito forte. Falei, não dá, tem que pegar táxi daqui pra lá e não sei o quê. Que era distante, bem distante. Muito distante. Do Leme pra Barra, pra Hospital Internacional, Lisa, eram uns 45 a 50 minutos. Se eu pego o trânsito da Barra, que foi um fluxo... E o cansaço também que você tava. Também, também. Mas aquilo me incomodou muito. Chamei um táxi e fui pro hospital. Cheguei no hospital exatamente, acho, umas 8h40 da noite. Eu já subia direto, porque eu tinha livre acesso. O carinho era tão grande com ela, que eu tinha livre acesso. Eu só falava, vou ir pro segurança, já subi e entrei dentro da UTI. E quando eu entrei dentro da UTI direto... Cheguei no hospital, você subiu direto? Fui direto, Lisa. Fui direto pra UTI. E quando eu cheguei, que eu fui lá fazer aquele procedimento de lavar a mão e tudo. Toda UTI, ela tem uma base no meio, né? Com o nome de todo mundo. E o box dela era muito perto. Era como se eu estivesse aqui e ali, muito próximo. E já me barraram. Falaram, ô, senhora Dati, sinta aqui um pouquinho, que a gente está fazendo um procedimento nela. Só que eu cheguei a ir na porta, olhei, olhei pra ela. Ela olhou. Ela viu que eu estava ali. E eu me retirei. E ao lado da base tem os monitores, né? Que batimento cardíaco e tudo. E olhei assim pro lado e vi. Astolfo, Barroso e Pinto. O coração dela subia, pum, e descia. Subia e descia. Quando chegou. E ali, e é muito engraçado, Lisa, que parece horas em fração de segundos. E dentro de um box que é desse tamanho, tinha sete pessoas. Quatro médicos e três enfermeiros. Um box é desse tamanho. Você sabe. Sim, sim. Você nunca presenciou. Mas aí eu vi aquele barulho ali, todo aquele procedimento. E ali você começou a apertar. Sim. Só que eu comecei a ficar muito engessado, sentado. Porque, além de eu ser formado em ADM, administração, eu fiz instrumentação cirúrgica, né? Durante um bom tempo. Então eu sei todo um parâmetro de uma UTI, o que que acontece dentro do centro cirúrgico, de uma UTI. Então eu comecei a olhar pro monitor e vi que ela tava tendo uma parada uma atrás da outra. Então ali eles não estavam fazendo um procedimento simples. Eles estavam tentando entubá-la, reanimá-la. Entendi. Fazendo a tal da ventilação mecânica, que a gente chama, no linguajar, entubando. Mas é ventilação mecânica. Aí, resumido, quando foi pra 147, que eu marquei, 147. Você lembra exatamente de 147. Exatamente, porque ali foi na onde... É muito engraçado o sentimento, né? Porque eu falo assim, eu vou votar nisso. Quando eu amo minha família, amo minha mãe, Dona Graça, né? Sou filho de sargento, João Ricardo Pacheco. Mas quando a gente ama uma segunda pessoa que você considera como mãe, melhor amiga, tia, não sei o que, eu acho que é um amor dobrado, porque você escolheu. É a mesma coisa que eu tenho por Nani, por Rita, sua amiga também, entendeu? Então, tipo, quando você escolhe esse amor, eu acho que é muito maior do que o seu sanguíneo. Sim. Então, quando eu vi lá, que deu 147, desceu pra 21 e passou a linha, aqui se formou em silêncio. Aí veio a fileirinha. Na minha frente, do jeito que eu tô aqui, parado na poltrona, veio. Eu falei, já sei. Você falou, você que deu a notícia a você mesma. Ou foi... Não, não, não. Veio todo mundo na minha direção e eu falei, não precisa me falar. Eu já vi. Eu já sei. Eu só preciso de um remédio e que você me isole num cantinho aqui, porque toda a UTI tem o quarto do médico, tem uma salinha do médico. Eu falei, eu só preciso que você me isole. Então, aí eu fui, minto, aí antes eu fui nela, fui cobrir ela, primeiro. Eu fui a primeira pessoa, né? Fui cobrir ela. Ali eu não chorei, não consegui. Eu tava completamente engessado. Quando eu entrei dentro da sala, a primeira pessoa que eu liguei, a primeira que eu desmoronei foi Sônia Abrão. Eu falei, Sônia, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo nem dar notícia pro Brasil. De imediatamente, foi Leanda Leal, que chegou em menos de 15, 20 minutos no hospital. A Sônia foi a primeira a saber. Foi, foi. A Sônia Abrão. Foi, porque eu pedi ajuda pra ela. Porque eu não sabia como agir. Eu tinha que dar notícia pro Brasil, tinha que avisar os familiares dela. Ela também deve ter ficado... Sim, sim. Muito abalada. Porque a Sônia é uma pessoa muito sensível, muito querida. Muito, muito. E foi ela que deu a partida pra mim de tudo. E Leanda Leal, que logo que eu liguei em seguida. A segunda foi Leandra. A Leandra chegou e me deu todo o aparato de tudo. Entendeu? Mas resumindo, que a gente está nessa história. Até no último momento, eu estava em casa, dormindo. Ela chamou pra se despedir de... E aí